Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo para o Target HD.net. Continuamos com a nossa série de vídeos sobre as características do Moto Z3 Play, smartphone que já testamos no Target HD.net, já tem review dele aqui mesmo nesse canal de vídeos, mas quero aqui destacar em vídeos mais curtos algumas das características e peculiaridades desse dispositivo. Vamos falar então da sua tela, eu até deixei o brilho da tela no máximo. Aqui está, para poder mostrar para vocês esta característica. É uma tela que me agrada muito, uma tela de 6 polegadas com Full HD+, 16 milhões de cores, um brilho excelente, uma densidade excelente, o nível de coloração desse smartphone é muito bom. Eu vou tentar jogar um zoom para mostrar um pouco da qualidade da tela, é claro que a câmera do smartphone pode prejudicar um pouco, mas a qualidade do Super AMOLED realmente chama atenção, me agrada muito esse tipo de tela e é uma tela realmente bem sensível ao toque, é bem tranquilo para você interagir com o Android com esse tipo de tela. Sem falar que a visualização de conteúdos nessa tela está excelente. Ainda mais agora que o YouTube está com o vídeo responsivo, o formato de vídeo agora é responsivo, você pode alargar ou diminuir as dimensões da tela de acordo com o tamanho da tela, já pensando nas telas com essas proporções, agora o YouTube se adapta às telas com proporções 18x9 e 19x9, mas é uma tela de ótima qualidade, é um dos grandes chamarizes para esse smartphone, ou o principal chamariz, pelo menos estético, está nessa tela. É claro que também tem o design, a gente vai falar sobre isso em um determinado vídeo, mas para produtividade, consumo de conteúdo, entretenimento, interação com as redes sociais, e navegação na internet, essa tela do Moto Z3 Play é excelente, me agrada muito e a Motorola mandou muito bem nesse aspecto, quando oferece no produto uma tela de excelente qualidade. Aliás, a Motorola manda muito bem em questão de tela há algum tempo, a linha Moto G6 que a gente testou recentemente no blog também manda muito bem nesse aspecto, por isso, para quem pensa em utilizar o smartphone para ver vídeos e consumir conteúdo de entretenimento para jogos, ou para uma boa visualização de fotos e também interação com as redes sociais, o Moto Z3 Play vai muito bem nesse aspecto, muito bem, obrigado mesmo. Para mais sobre o mundo da tecnologia, Target HD.net, se inscreve nesse canal de vídeos, clique no sininho para receber as notificações, dê o like para o vídeo subir, e eu sou o Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter é só acessar o arroba o Eduardo Moreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.